Mas aí que tal? O que eu quero refletir? Aí você tava nas academias, porra, indo pra lá, dando aula, ganhando por hora, queria ir pras academias que pagavam mais, não conseguia. Quando que você encontra aí a internet? Quando que você percebe que aquilo pode ser uma fonte também alternativa de grana? Cara, quando eu vi que era o Orkut, na época, né? Que me influenciou pro negativo, eu fiquei muito chateado. Porque, na realidade, pesquisaram o meu nome numa academia que era mais renomada na minha área. E eu tinha uma foto de todo musculoso, assim, né? E acabei não passando num teste na academia porque o professor falou que eu ia influenciar as pessoas a ficarem fortes ou influenciar elas a quererem tomar alguma coisa. Então eu falei, porra, a minha rede social acabou influenciando numa parte negativa. Porque pesquisou o meu nome, viu lá que eu competia, que era do fisiculturismo, e que as pessoas que treinavam na academia eram pessoas que tinham um nível de grana maior. Talvez eu pudesse influenciá-las no errado. Foi esse o entendimento deles. Mas nem me deram o valor quando realmente eu sabia o que era a musculação, a parte de biomecânica, dos estudos, da indicação do que era mesmo um trabalho mais profundo daquilo. Sim. Mas já me tiraram em relação a só a imagem que eu tinha. E eu falei, caramba, mano, acho que eu tenho que mudar a minha rede social. E foi aí que eu fui tomando um entendimento de, tipo assim, é melhor eu escrever as coisas, trocar uma foto, não deixar aquela coisa agressiva, tipo assim, porra, dedo no meio. Sabe aquela coisa boba que às vezes influencia? Aham. Ontem mesmo eu falei na minha rede social. Cara, se você faz propaganda de alguma coisa hoje ou você quer ser um influenciador, por que pegar duas marcas e comparar e destruir uma marca? Isso é aquela marca futuramente vem pra você e você pode ganhar rios de dinheiro com ela. Sim. Mas você acabou com a marca antes. Entendeu? Então assim, você já perdeu um trampo que pode ser futuro. E às vezes essa marca que você destruiu, você nem colocou as coisas que deveriam ser faladas de verdade. Você só leu no Google. Você não estudou aquilo que você tá falando. Você só reproduziu algo que você viu de outra pessoa. Entende? Olha o impacto disso, né? Olha o impacto que pode gerar isso na sua vida, mano. Então assim, as suas atitudes de agora podem refletir no seu futuro. Então assim, ao invés de, por exemplo, uma postura da minha área, eu já rodei as marcas de suplemento. Eu tenho portas abertas com todos, gosto de todas as marcas, conheço todos os donos. Porque a gente tem também a Brasil Trading Fitness Fair, que sou sócio de uma das maiores feiras fitness. E eu conheço a maioria das marcas. Eu nunca peguei esse o eu melhor, esse aqui é o melhor agora, esse aqui é pior que aquele. Fiquei comparando as proteínas. Proteínas são proteínas, tá gente? Então fique sabendo disso. Isso aqui é proteína, isso aqui é proteína. Acabou. Então assim, é o que eu preciso fazer. Defender aquilo que eu tomo, realmente, de uma propriedade onde o Felipe já tem uma marca em si que ele tem que estar associando ao seu nome. Então eu não vou catar qualquer suplementação e falar assim, isso aqui é o melhor do mundo agora. Sim. Associou ao Felipe, associou a coisas boas. Porque eu me direcionei a isso. Então depois que eu entendi isso, eu comecei a selecionar, cara. Eu não vou assinar um trabalho hoje, por exemplo, Fê, quer divulgar tênis? Quer divulgar bombom? Quer divulgar não sei o quê? Quer divulgar não sei o quê? Eu falei, não, o contrato aqui é anual, amigão. Qual é a marca? A marca é tal. Vamos fazer um contrato anual? Deixa eu entender a sua marca três meses antes. Aí a gente fecha. Porque senão não passa credibilidade, né? Eu tenho credibilidade exatamente por isso, Jota. Exatamente, pô. Vai falar de uma coisa que você não usou, não gostou, não faz parte do teu hábito, da tua rotina. Você entendeu? Como é que eu vou fazer isso só para a galera pegar e falar assim, pô, será que... Se gerou dúvida nas pessoas, fala, pô, o que está acontecendo? Comunicação, alguma coisa deu ruído. Alguma coisa está ruim, né? Então é complicado. Por isso que eu prefiro dar uma estudada em tudo hoje. Eu também tenho essa tranquilidade para fazer, tá? Tem pessoas que não têm isso. Tem que estar trabalhando e... Tem que ralar. Tem que ralar. Então assim, eu ralei muito. Você já ralou? Já ralei. Tanto é que eu sou o primeiro atleta profissional da minha categoria, né? Então a gente está falando aí de coisa de 10, 11 anos atrás.